Todo o tempo que passou E se adormecer ao diante do meu olhar Nosso caso de amor não vai ser fácil deixar Tintim por Tintim, assim eu amei você Você se enlouqueceu e grita de prazer Tintim por Tintim, assim eu amei você Você se enlouqueceu e grita de prazer Nas rosas tem seus espinhos Na vida também os seus Nas estrelas tem os seus lunes Só que eu não tenho os meus Na vida fazendo amor No amor quem dá sou eu Tintim por Tintim, assim eu amei você Você se enlouqueceu e grita de prazer Tintim por Tintim, assim eu amei você Você se enlouqueceu e grita de prazer Tintim por Tintim, assim eu amei você Você se enlouqueceu e grita de prazer Tintim por Tintim, assim eu amei você Tintim por Tintim por Tintim por Tintim por Tintim